Olá pessoal, tudo bom? Eu estava com a saudade imensa de fazer sabe o que? O informativo Telex Free Internacional. É isso mesmo. Hoje eu vou estar aqui para apresentar para vocês algo simplesmente fantástico. Algo de realização profissional. Não só do departamento de marketing, não só da Telex Free Internacional, mas de todos vocês, divulgadores da empresa, pelo mundo inteiro. Ok? Porque, gente, o que vocês verão aqui hoje, a partir de agora, é algo histórico. E nós gostaríamos de deixar bem claro, antes que a mídia ou outras pessoas queiram diminuir esse momento tão especial do divulgador Telex Free. Veja só, pessoal, tudo que vocês verão aqui foi feito pela Telex Free Internacional. Foi realizado, assinado o contrato nos Estados Unidos. Todo pagamento foi feito nos Estados Unidos. Ok? Nada a ver com o Brasil. Por isso, vamos ver junto a novidade que nós temos para você, divulgador Telex Free. Vamos lá, pessoal. Vejam. Telex Free Internacional tem o prazer de patrocinar uma das paixões brasileiras em 2014, o futebol brasileiro. Foi em Miami a assinatura do contrato com o Botafogo. Agora, duas paixões juntas, o futebol brasileiro e a querida Telex Free Internacional. Para o Botafogo, mais do que se associar a uma outra marca, nós costumamos tentar entender o negócio dos nossos parceiros e tentar construir relações que não sejam só duradouras, mas, sobretudo, que tragam resultados. Eu não tenho a menor dúvida de que, para a nossa estratégia de internacionalizar a marca do Botafogo, estar aqui firmando uma parceria com uma empresa americana é absolutamente fundamental. E entendo que o Botafogo, como veículo, também pode ajudar na estratégia de comunicação da Telex Free. Para nós é com grande satisfação e muito orgulho que a gente firma esse contrato de parceria. Alright, well, we're very excited to be sponsoring the Botafogo Football Club. We feel this is just what we need to bring Telex Free International. To every household in Brazil and to many around the world, we realize the passion that Botafogo football and football in general in Brazil brings to the people. We have that same passion for Telex Free International to bring, to change people's lives. It's a win-win partnership. We feel blessed to be part of a partnership with the success of a club like Botafogo. And in 2014, we've got some great new products that we're launching, and we feel that you're just the vehicle we need to bring our name to new levels. Thank you very much. We're very excited to be partners with you. Estamos muito satisfeitos com a assinatura desse contrato, até mesmo para lançamentos de novos produtos e serviços que já está em pauta para o ano de 2014. Representa parceria, não só esse ano, mas por longos e longos anos. E melhor, juntando duas paixões. Uma, a paixão pelo futebol brasileiro no Brasil, e outra, a grande paixão dos nossos divulgadores ao redor do mundo, pela Telex Free Internacional. Com a assinatura desse contrato, a Telex Free Internacional demonstra confiança no Brasil, nos brasileiros e na justiça brasileira. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Nosso herói em cada jogo, botafogo, por isso é que tu és. E as de ser, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Outros esportes, tua fibra está presente, voltando as cores do Brasil, de nossa gente. A estrada dos louros, um pocho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Nosso herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és. E as de ser, nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder, perder pra ninguém. Outros esportes, tua fibra está presente, voltando as cores do Brasil, de nossa gente. A estrada dos louros, um pocho de luz, tua estrela solitária te conduz. Então, pessoal, é isso mesmo. Vejam só, a Telex Free Internacional, a partir do ano de 2014, estará patrocinando o Botafogo em todas as suas competições. Nós estaremos juntos no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e, principalmente, a partir do dia agora, 29 de janeiro, estaremos no Equador, na Libertadores da América. É a Telex Free se unindo a esse clube centenário, por onde passaram os maiores craques do futebol mundial. Lá esteve Garrincha, lá estiveram Jairzinho Furacão da Copa. Olha que maravilha, pessoal. Então, na ação Telex Free, agora tem time. Olha a nossa segunda pele aqui, ó. É Botafogo, pessoal. Vamos torcer juntos. Vamos levar a nossa alegria, a nossa paixão ao Botafogo. Esse estará nos representando por todo lugar, levando a nossa marca, a nova Telex Free, por todo o Brasil e também pelo mundo. Por isso, a partir de hoje, todo divulgador Telex Free tem um time. Qual é? Botafogo. Contem conosco. Estaremos juntos nos estádios por todo o Brasil e até fora do Brasil, junto na Libertadores. Traremos, com certeza, o título dessa Libertadores para o fogão. Um abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.